E agora uma história super especial. A nossa equipe acompanhou o reencontro da família com uma idosa que teve Covid-19 e ficou 65 dias internada. A Tabata Porte, mais uma vez, chega agora para participar ao vivo do Balanço Geral. Não preciso nem dizer que foi emocionante, né? Tabata, conta pra gente então outros detalhes desse reencontro. Kelly, eu vou reforçar, foi muito, muito, muito emocionante, viu? A dona Delminda, de 83 anos, ela é moradora do bairro Itinga, na zona sul de Joinville. E foi um encontro, assim, um reencontro, né? Muito alegre, muito feliz, muito emocionante. Ela tem 19 netos, 12 bisnetos e um tataraneto. Uma família muito grande, recheada de amor e a recebeu com muita alegria, viu? Ela ficou 68 dias no hospital, sendo 48 deles internada na UTI. Ela chegou também a ser entubada duas vezes. Ela realmente teve um encontro com a morte, mas renasceu. E pela força dela, por ela ser muito forte, ela ficou muito querida no hospital e chegou a ser apelidada de pinguinho de ouro. E a gente conversou com ela para falar dessa emoção. Olha só. Eu tô aqui, né, por mim. Eu tô aqui por essa triarada que tá aí, essa netaiada que tá aí, que não tá nem a metade ainda. Eu renasci. O médico falou, né, que nunca ele viu uma pessoa com Covid, que ele que trabalhasse com essa pessoa, que voltasse. E eu voltei com duas tumbações, né, fui tumbada. Fui duas vezes. E tô aqui, né, pela minha família, pelos meus netos. Porque de vez em quando eu preciso puxar a orelha de um, puxar a orelha de outro. E eu tô aqui de novo. Isso aí agora eles vão encarregar o restinho de osso. Até que Deus abençoe. Uma das netas, Eva, ela também conversou com a gente e falou dessa emoção em receber a avó em casa. Olha só. Pra gente é um milagre vivo. Uma pessoa que ficou com 65 dias no OTI, né, não, 65 dias dentro do hospital. Ela ficou 48 dias no OTI, foi entubada duas vezes. Então, pra nós é um milagre vivo. Não é só pra nós, nós acreditamos que até mesmo pra alguns médicos, acredita que foi um milagre. Uma pessoa de 83 anos passar pelo Covid. Já uma das filhas, muito emocionada também, agradeceu a todos os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros que atenderam a dona Delminda no hospital. Olha só. Queremos agradecer, assim, de coração a toda a equipe médica lá da UTI, os médicos, gente, eles foram maravilhosos, maravilhosos, assim. As enfermeiras, os que estavam atendendo a mãe no dia que eu fiquei lá, elas foram muito atenciosas com a mãe. Chamava a mãe de pinguinho de ouro. Então, aquilo enche o coração da gente, assim, de gratidão. A psicóloga tratava a gente, assim, como família, sabe? Então, a gente sentiu muito bem acolhida pelo hospital, pela toda a equipe deles lá. Só a gratidão a eles. Pois é, como vocês puderam ver, pinguinho de ouro. Foi assim que a dona Delminda, de 83 anos, ficou conhecida no Hospital Betesda, onde ela ficou 68 dias. Uma história muito emocionante, com certeza inesquecível, pra toda a família e amigos também, né, Kelly? Com certeza, Tabata, eu estava aqui até reparando ali a dona Delminda, né, acompanhando essa movimentação, essa movimentação dentro de casa. Com certeza, ela realizada de poder ver tudo isso mais uma vez, muito fofa, muito querida, lúcida. E eu fiquei, assim, impressionada com o carinho que ela tem pela família e mais que isso, o bom humor. Eu acredito que isso, com certeza, deve ter ajudado ela a enfrentar esses mais de dois meses, né, porque passou um pouquinho ali, dois meses e alguns dias internada, então, no Betesda. A família agora, com certeza, vai matar todas as saudades e vai cuidar dela. E, ó, não tem osso aí, não, viu, dona Delminda? A senhora está saudável demais, está bonita, está forte e a gente deseja muita saúde pra senhora. Tabata, muitíssimo obrigada por trazer essa história aqui nessa tarde de sexta-feira.